O Vasco que termina essa rodada, independentemente do resultado na liderança, mas pode abrir seis pontos do Viii... Maranhão! Gol! Gol do CRB! Numa falha incrível na zaga do Vasco! O Maranhão ligado, tava esperto, foi lá e tomou a bola! O passe do Júlio César no garoto Weisland, perdeu o tempo de bola e o Maranhão no totosinho, joga a bola pra rede! Abre o placar do CRB, o Weisland, presta atenção no serviço, assina Maranhão, assina que o gol é seu! Um para o CRB, zero pro Vasco! Marcos Martins, tentou o Lúcio Maranhão, esticou na frente, chegou antes que o zagueiro bateu, passa muito perto! Passou perto, foi na bola o Rodrigo Ramos, mas não tocou! Ela foi pra fora, mas que grande momento animou o torcedor do CRB! Boa jogada o lançamento do Marcos Martins pro Lúcio Maranhão! Ele recebeu na frente do zagueiro e bateu cruzado! Agora assustou ao Rodrigo Ramos! Todo mundo imaginava que o Lúcio ia dominar a bola pra tentar alguém que vinha de trás! A virada boa de bola por Marcos Martins, embora pra área, chance e Maranhão de cabeça! Gol! Gol! O do CRB! Lúcio Maranhão! Na bola cruzada pelo Marcos Martins, o Lúcio Maranhão entrou apenas para desviar e colocar lá dentro! Agora tudo igual no estádio Rei Pelém Maceió! Um pro CRB, um pro Sampaio, aí está o Lúcio Maranhão! Ele que estava devendo ao torcedor, conseguiu marcar empatando o jogo do estádio! Ele encara a zaga, trabalha entre três zagueiros, tenta a fita, conseguiu! Olha a chance, pintou, abriu espaço! Olha a bola, batida pro gol da Fendeu, Felipe! O Daxon perdeu uma grande chance numa jogada muito personificada do Lúcio Maranhão! Ele enfrentou três zagueiros, passou entre os três, abriu espaço e tocou pro Daxon bater! Em cruzamento para a grande área, bola para o Lúcio Maranhão! Gol! É do artilheiro! Lúcio Maranhão faz para o CRB! Gol! Gol! No iniciozinho do segundo tempo, o volante Michel defendeu com a mão e o juiz marcou pênalti para o CRB! Lúcio Maranhão bateu e deixou tudo empatado! Depois dos 30 do segundo tempo, o volante Jair colocou a mão na bola na área! Mais uma vez, Lúcio Maranhão cobrou e marcou de virada! CRB 2 por Uripe 1! Bora com o Diego, bora para a grande área! Neto chegou, chegou! Lúcio Maranhão! Gol! Gol do CRB! Lúcio Maranhão! Na bola cruzada para a grande área! A defesa do CRB ficou parada! O Neto Maiano não conseguiu chegar! O Lúcio foi lá e tocou no contrapé do goleiro Jefferson! Fazendo! Um para o CRB! Dois para o CSA! O CRB diminui o placar no Rei Pelé no segundo tempo! Lúcio Maranhão! Ele que tinha 3, agora tem 4 gols no campeonato! É o principal artilheiro do CRB no Alagoano! Se movimenta o Flavinho, o Luiz Fernando trouxe para dentro, bateu! Agora explodiu em cima da zaga! Vai sobrar para o Lúcio Maranhão? Não sobrou! Chiquinho tirou no lance! Agora sim! Lúcio Maranhão girou! Bateu! Gol! Do CRB! Lúcio Maranhão para a festa da torcida do Galo! O Cão cruzou e Lúcio Maranhão estreou com o pé esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Gil. Lúcio Maranhão tocou de calcanhar para Marcelinho marcar de novo! CRB fecha disparado no placar! 5 a 1! Tem lançamento em profundidade e bola para o Lúcio Maranhão! Chegou na boa! Lúcio Maranhão! Danilo Fernandes faz a defesa! Uma boa chance para cada lado! O jogo melhora, cresce em emoção! Se manda pela direita o Bocão, fez a finta no meio de dois, insistiu! Está aí o Bocão, o cruzamento é bom para o Lúcio Maranhão! Corte da zaga da Axon! Defendeu o Lúcio Maranhão! Gol! É do CRB! Lúcio Maranhão! Aos 11 minutos do primeiro tempo, na hora que o jogo esquentava, o CRB chegou em bloco na grande jogada do Bocão!